Música Você sabia que grande parte do investimento para os Jogos Rio 2016 vem da iniciativa privada? Veja agora o legado que essa grande festa deixará para o Rio de Janeiro. Além de melhorias na infraestrutura urbana, auxilia na revitalização de áreas da cidade. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 estão chegando. Nós já sabemos que o Brasil fará bonito. Mas você sabia que grande parte do investimento vem da iniciativa privada? Entendeu? Ou quer que a gente desenhe? Tá bom, a gente desenha. Os investimentos totalizam cerca de 37 bilhões de reais e a maior parte, 60%, é financiada pelo setor privado. Veja só, podemos dividir o orçamento em três fatias, sendo a primeira do Comitê Organizador Rio 2016, que investirá nos custos operacionais do evento e das competições. Nesta fatia não tem dinheiro público. O valor de cerca de 7 bilhões de reais vem da iniciativa privada. A matriz de responsabilidade entra com a segunda parte da fatia. Os investimentos vão para projetos associados à realização dos Jogos, como as instalações olímpicas. O orçamento é estimado em 6 bilhões de reais, sendo que mais de 4 bilhões é privado. O valor do capital público será todo revertido em benefícios para a sociedade. E a terceira parte da fatia? Bom, ela fica como legado e podemos chamar de investimento em políticas públicas. Estão lá o BRT, o Porto Maravilha, a Linha 4 do Metrô, entre outros. Do total previsto, 24 bilhões de reais, cerca de 43%, vem da iniciativa privada por meio de parcerias. E não é só o Rio que ganha com os Jogos, mas o Brasil inteiro. Estamos falando da nacionalização das Olimpíadas. Prova disso é a Rede Nacional de Treinamento, que o governo federal está implantando em todo o país. Na rede, estão programas para iniciação esportiva e alto rendimento, contemplando a construção de centros de treinamento, espalhados por todo o país, além de equipamentos para preparação e desenvolvimento dos atletas, nossos futuros campeões. Assim, a gente fecha a conta, com a maior parte do investimento vindo da iniciativa privada. E o que for capital público, será transformado em legado. O compromisso do governo brasileiro é tratar com transparência e credibilidade toda a organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, o maior evento esportivo do mundo. Vamos torcer juntos, porque os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 estão chegando. Jogos Olímpicos Rio 2016 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 Jogos Olímpicos Rio 2016